10, 9, 8, ae rapaziada, primeiro que a pintar ali pra ganhar um CD do Damião, hein? Ae, vamos ver quem vai ser o primeiro pra fazer do Damião! Gatos 10! Olha! É bem nas costas, tá? Vai pra mim ver, mano! Vai pra mim ver, mano! Entende? Cadê? 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 Cadê o Maurício? É o Maurício lá! Ei, Maurício lá! Oi, Maurício! A fatura hoje tá quietinha! É a fatura de celular lá, pastor! O programa leva a fé, levando fé para todas as nações! Na live é de passou, né? Rádio TV é aliança! Um jeito diferente de se fazer rápido! Deixa eu ver, vou falar aqui! O programa leva a fé, levando fé para todas as nações! A apresentação do sapato... Márcio Gini Gil! Espera! Espera! Deixa eu compartilhar! Deixa eu compartilhar! Vamos compartilhar para dar uma moral, falou? Amém! Ajuda aí! Ajuda aí! Ajuda aí! Não tá aqui não, gente! Salve, salve família! Até que fim é sexta-feira não! É quarta-feira! Mais uma vez na presença de vocês com a nossa permissão do nosso Senhor Jesus Cristo! Glória a Deus! Estamos aqui a família do programa leva a fé, levando fé para todas as nações! Hoje, né? No especial aí, misturado, bem bolado, Daniel Renovado e Atos 10! Aleluia! Aleluia! Pastor Gil, pastor! Pra mim é uma grande alegria ter todos vocês aqui! Ainda mais o Daniel também, que é nosso parceiro aí! Glória a Deus pela vida de vocês! Amém! Que já veio com a gente aqui esse ano! Vai ser uma grande bênção! Tá quase no fim já, né? Do ano! De novo! E Deus tá no negócio! Fica aí ligadinho! Porque Deus vai falar com você nos louvores, na oração e na palavra! Amém? Boa noite, Sabrina! Boa noite! Boa noite! Essa é a Sabrina! Essa é a Sabrina! Eu tinha conhecido ela! Acabei de trazer aqui! Não tava! Não tava! O pastor que tava mexendo lá, falou assim, só vou pra mim isso aqui, né? Aaaaah! Essa é a Sabrina! Essa é a Sabrina! Essa é a Sabrina! Abençoada por Deus! Falou a Sabrina! Falou a Sabrina! Falou a Sabrina! A paz do Senhor Jesus! Amém! Boa paz, Damião! Amém! Passou o favor! Para com os nossos ouvintes aí, Damião! Pô, glória! Só presente a família aí! Ela só falou amém! É! Hoje a gente tá aqui, mais uma vez, pra glória de Deus! Um prazer ainda mais aí, ó! Daniel Renovado na cozinha! Glória a Deus! Colou, filho! Amém! Vamos aí, né? Hoje nós vamos quebrar tudo! Ótos leves! Pra glória de Deus! Hoje a gente tem prazer de estar mais uma vez com a gente! Nosso irmão que tinha dado uma voltinha por aí, né? Amém! Glória a Deus! Tô escondido aqui! Mãe! 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 Glória a Deus! Aí tem o Leo, né? Que é o nosso... Glória a Deus! Um dos nossos vocalistas do grupo, né? Amém! E o Bill... O Bill Coringa do grupo, velho! Viu o Coringa do grupo, velho! Viu o Coringa do grupo, velho! Não! Não! Pai! Joga o... Pera aí que eu vou fazer! Checo, checo! Joga o cavadinho, tira contigo! Então o banco... O Swasher... Dum, 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 dum! Joga o sax, aí não toca! Não! Não sai nada! Não sai nada! E eu aqui, da minha patrola de Deus! Aleluia! Muito obrigado, Senhor! Glória a Deus! É nóis! É... Você mandou o quê? O... 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 Não! Eu digo aqui o segredo da parada aqui! Vai entrar! Não! Vamos lá! Gente! Calma! 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 Eu quero falar pra vocês também que... Sui! Sui! Esse filme aqui vai ao ar também pela nossa... É... O menino falou pra mim, eu esqueci, mas é CPTV! Ah! Tá chegando aí! Todos pegam na TV! É... 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 Já estou lançando no ar, já, hein? É... Vamos começar pelo começo então! Amém? Amém! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome Venha a morte do teu reino, seja feita tudo pela tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois o teu reino é o poder e a glória para todos sempre Pois agindo o Senhor quem nos impedirá, porque tudo podemos aquele que nos fortalece Porque ele é o nosso pastor e nada mais nos faltará Amém, valeu Disseram que a gente não ia conseguir, disseram que não ia conseguir Estamos na área aí, e é renovado, boa noite Daniel Renovado Glória, que Deus venha abençoar a todos no nome de Jesus Muito bom estar com vocês aqui Atos dez, pô, cê é louco, meu amor Na hora Olha, não é para nada não, já que nós estamos nesse fervor todo O que que foi, olha aqui ele daí Conceição Olha Conceição Por favor, vem aqui, vem aqui, vem aqui dar uma noite para a família aqui, ó Conceição Ai mano, isso não, joga o rebolinho na mão dele Não, pelo amor de Deus Eu já quero pedir Já dá um e aqui, ó Paz do Senhor a todos, ninguém me chama mas eu venho Olha, tem pessoas que não precisam de convite, ó É só ligar ou só falar e aparecer O Davi estava ali quietinho no canto do meu avô, podia chamar alguém para tocar cebola aí, irmão Olha aí, eita Deus também Glória a Deus, eu estou no mistério É o mistério, é o mundo É o mundo, ó Viu irmão, já vou ter avisado, eu não passei lá, viu Não tem problema, não tem problema, é... Antes de mais nada, já avisa aí para os ouvintes aí que... Ah, não aqui não, vai aqui, vai Tem uma leitinha aí para... Para sortear aí para os ouvintes Eita Deus Eita Deus Como é que a gente conversa para o nosso cartão? É, 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 peraí, peraí, peraí Opa, primeiro comercial aqui, né É Quer sair de pandeiro? É, é de pandeiro e... Entra no seu celular aí, então não sente aí, filho Entra lá na live, filho Pode ser ganha Família Entra lá na live, hein, irmão Ô, Edinho Edinho Tu mudou de corpo Grava até essa vinheta aqui, que isso aqui eu faço questão de você gravar Eu falei com vocês o mês passado, que eu até esqueci o número do meu irmão Porque o endereço estava ali onde está sendo projetado aí na nossa imagem O Rolens está aqui ao vivo E já veio trazendo logo um kit aqui, ó Um case, né Para ser sorteado Aquele que responder E fazer pergunta Boa noite a todos Que a paz do Senhor esteja com todos vocês que estão na sintonia via WhatsApp Via... Narrador É aí Rádio Via web Via rádio Via transmissão Via duro gonna Ô Que todos estejam na Santa Paz aí Vim aqui, né? Porque Eu esperei um convite, mas ninguém me chamou não Ô Ô Ô O filho no Facebook Meu Deus E outra coisa que eu preciso falar Eu fiquei ali embaixo Vê só Pela primeira vez, eu esqueci o celular em casa. Fui lembrar quando eu cheguei aqui embaixo. Eu fui colocar pra carregar. Isso é só pra quem for, tá? Quem quer ir lá pra estar participando desse sorteio. Esse sorteio, como vai ser feito, não sei. Falem com o Daniel Renovato. Olha, o negócio é o seguinte, ó. Deixa aí. Eu quero mandar um abraço aqui, ó. Eu quero mandar um abraço pra Gleits Padim, diretamente da Argentina. O Bruno Rafael, Vera Medeiros na área, certo? Opa, glória a Deus aí. O Elvis Carlos. Elvis Carlos, olha que chique. O Kreb Camargo, da Sorocas. Marquinhos de Jesus, aí Marquinhos. Esse é o Braulio e Alfredo. É, Alfredo! Por falar em Braulio, deixa eu só cortar rapidamente aqui. Mandar um abraço pro Miro. Hoje eu vi uma postagem do Alfredo, né? Com o Miro. E vi que ele já saiu do hospital também. Glória a Deus pela vida dele. Pô, os caras tão me zoando. Vem pra lá, Dino. Ô, Edinho. Põe na casa aí, senta ali perto do Daniel ali. Ó, como Deus é bom, hein, gente. Fica do lado americano. Fica do lado americano. Vem demenso. Fica ali do lado americano ali, ó. Essa daí foi uma das exigências do Edinho. Não tem, não tem, não tem, não tem. É o quê? É o quê, Damião? Não, não tem. Porra, senta do lado americano. Não, não. Ó, essa daí foi uma das exigências do Edinho. Eu não exigi nada. Eu acho que... Chegar e colar lá pro ladinho do Daniel. Eu acho que ninguém quer que eu venha mais. Fica aí, mano. Olha a imagem. Tá bom, assim, mano. Que gostoso, hein? Ô, filha. O que você viu que eu ia sentar? Eu vi bem. Viu que ele ficou na frente aqui? Não, não, não. Não tem cadeira? Pegue uma cadeira lá. Não, pode ficar em paz. Não, não. Não, não. Só ir lá pegar uma cadeira, não. Uma cadeira. Uma cadeira só embaixo. É lá, uma cadeira. Só uma. Eu vou tomar. Vamos lá. Vamos lá. Aí, aí, aí. Tá vendo? Vamos lá. Boa. 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 Vamos começar? Bora. Começou. Leva a fé. Deixa a vida ser do jeito que Deus quiser. Leva a fé. Seja homem, menino, menino, mulher. Leva a fé. Oh, leva a fé. Leva bem, leva bem, leva bem A joelha aí abre o seu coração Leva bem, as forças da nossa oração Leva bem, leva bem, leva amor Leva bem, leva bem, leva bem Leva bem, leva bem, leva bem Leva bem, leva bem Antes de Cristo, eu não sabia, né? Antes de Cristo, eu tinha o amor no coração Antes de Cristo, eu não sabia perdoar Que a vida estava a morar Antes de Cristo, eu tinha o amor no coração Depois de Cristo, eu tinha o amor no coração Depois de Cristo, eu tinha o amor no coração Vamos lá! Você já vai ter muito e muito mais aí, né? Vamos lá! Vamos lá! Sabadão, Daniel, fala pra aí o sujeito do Adote Uma Vida na Cracolândia Adote Uma Vida na Cracolândia Não tá ligado? Fica ligado agora aí que o homem vai falar aí, ó Como é que faz, Daniel? Foi algo que Deus colocou no meu coração Fica à vontade aí, fica à vontade aqui, Camilão É, em breve É, em breve É, é, é Foco, foco, foco Até essa Não, então, um projeto que Deus colocou no meu coração Tipo assim, a gente é fazer uma feijoada na comunidade E a gente uniu o útil ao agradável que estava conversando com a velha Por quê? Porque o que Deus colocou no meu coração foi assim Você não vai fazer uma feijoada por fazer, né, Daniel? Tipo, fazer por fazer Vamos fazer uma feijoada e vai ser aquele... Não, peraí, tem que ter um objetivo nisso, né? E não é nem em questão financeira Não A gente lutou o ano inteiro, né, Daniel? A gente lutou o ano inteiro tirando vidas na Cracolândia É, isso é um trabalho que eu vejo da minha fazenda também Com o pastor Babão há muito tempo também, né? Então é um trabalho que a gente... É sede, é diferente Eu falo, eu amo levar nas igrejas, né? Mas, mas quando se fala de ir pra Cracolândia A gente precisa salvar uma vida, resgatar A gente às vezes me liga Pô, o amigo meu tá precisando de uma ajuda de outra pessoa e tal E quando você sabe que a vida foi interna ali É assim, ó Você não tem a certeza que essa pessoa vai se converter Você não sabe se ela vai voltar pras ruas Se ela vai voltar pras drogas Mas você tem a obrigação de falar do amor de Deus pra ela É E ela tem a oportunidade de se achegar a Deus Isso Nesse projeto da feijoada do Adote A gente vai tirar 18 vidas da Cracolândia Vamos ver Ah, mas eles usam drogas, vai voltar Não quero saber Não quero saber que são 18 vidas que não vão mais comer rato Que eles tão comendo rato lá Que eles não vão comer lixo Sem família Que eles não vão mais usar o Cracolândia Que não vão mais morrer de frio Que eles não vão mais dormir naquele lixo de calçada Porque é um lixo aquele lugar lá Onde eles vivem Então, é isso que vai acontecer A gente vai tirar de lá e vai colocar E vai chegar nessa pessoa e falar assim Você tem a oportunidade De chegar mais perto de Cristo agora e mudar a sua vida Só que só depende de você A gente não pode mudar a sua vida Não pode Só depende de você O mal do ser humano é isso daqui Que é falar do amor de Deus Que é converter na mesma hora a pessoa Quer dizer, eu falo do amor de Deus aqui Se a pessoa não se converter na minha frente Não valeu nada o que eu falei Aí eu falo, não valeu de nada Porque não teve ninguém que aceitou Jesus E você não sabe Você falou, a pessoa não aceitou Jesus Chegou em casa, mudou toda a vida dela Pô, eu ouvi uma palavra daquele grupo lá E pô, vamos posicionar aqui Ele não aceitou Jesus ali na hora Mas se posicionou lá na casa dele A semente foi lançada Foi lançada a semente, entendeu? Tipo, a pessoa não falou na nossa frente É muito bonito você fazer um pagode E ele chega e fala, pô, vinte vidas aceitou Jesus Pô, legal isso Aí no outro pagode dez vidas aceitou Jesus Legal E quando você faz aquela seco Que ninguém aceitou Jesus Tá todo mundo olhando pra você O pessoal não gosta de samba Mas você tá ali Mas você fez seu papel Só que quando você vai pra casa Você tem que ter certeza que você fez o seu papel E a semente foi plantada E o que Deus designou pra gente fazer A gente tá fazendo Porque é falar do amor de Deus Eu posso tocar pagode Eu posso tocar o que for Mas da minha boca vai sair que ele é santo Que ele é santo E que ele é santo Glória a Deus Aí o pagode da feijoada do Odote é isso É um propósito A gente vai fazer a feijoada E todo mundo, pô, que legal Vai ser o dia da feijoada Mas não, gente Não é só o dia da feijoada São três datas, Damião É dia nove, dezessete e vinte e dois É um conjunto, entendeu, velho? Amém Dia nove a feijoada do Odote Dia dezessete a ceia na Cracolândia Pra tirar dezoito vidas da Cracolândia Café da manhã, né? Café da manhã Dia vinte e dois a ceia na clínica de recuperação Com as dezoito vidas que a gente tirou E mais quarenta e duas vidas que a gente tirou no decorredo ano Que estão lá Aleluia Então a gente vai juntar todos Vamos fazer a ceia lá Aí vamos palestrar Vamos falar do amor de Deus Vamos abraçar Estamos aqui pra te abraçar Só volta pro cá Se você quiser, velho Se quiser A gente fez... Seis anos, né, Varão? Fazendo isso daí Seis anos já Se você fosse brasileiro dos outros Tipo... Já Quantas vezes você levou o cara E quando chegou na Cracolândia Que ela tava lá Primeiro que você A gente levou um rapaz uma vez Todo sujo, Varão Todo sujo Já tinha uns três meses que ele tava lá E... O nome dele acho que era Luiz Ou é Fernando Foi assim O... Foi o André, né? O Fabiano que levou Fabiano que levou, é O André agora Pegou no tamanho do Bill Pegou no tamanho do Bill, Varão Mano, ele tava todo sujo Imagina a sujeira que eu tô falando É... Ele entrou dentro do carro do Fabiano, Varão É... O Fabiano fez... Por amor Porque o Fabiano pelo carro dele é um... Né? Tá ligado? Ele tá ouvindo o Fabiano Ele tá ouvindo isso Aí ele levou Ele levou, Varão Levamos o cara Deixamos o cara no hotel A gente deixamos ele no hotel Ele não tava de cocô? Acho que era um pouquinho mais... E o cara levou no carro dele limpinho Limpinho, levou, Varão Isso é amor, certo? O cara não tem que ligar pra lá Aí ele levou Esse aqui ó Nós deixamos lá Varão Quantas vezes Deixamos lá no outro dia Fui buscar Tava lá? Tinha três Tinha três dele lá Varão Aí na outra semana a gente foi Tava lá na Cracolândia de novo Falei, pô mano, esse aqui de novo É uma pessoa se você para de fazer a obra por causa disso É Uma semente foi plantada, né? Isso é importante Isso é importante A semente, o importante é isso ó A palavra de Deus diz, né? Você vai lançar ela e ela não volta vazia a palavra Se a minha música vai tocar na Zádia Mas sabe qual é a minha satisfação quando eu chego na Cracolândia? Vendo eles cantar, vendo... Quando a gente chega eles já reconhecem a gente como homens de Deus Pô, opa, agora hoje é pra Jesus e tal Já fica aquele negócio É mesmo Por mais que eles estejam naquela situação eles reconhecem que Deus é soberano É Só que eles não tem força pra sair daquela situação Não tem força Não tem verdade É um vício terrível, o Crac é um vício terrível É por isso que Deus separou a gente, né? Exatamente Ela tá dando essa força aí pra esse pessoal Porque não, né? Com toda a propriedade sabe disso Eu tava... O que Deus planei... Será que tá feita lá na nossa igreja lá? Ele mandou a nossa pra minha pastora, a pastora Ana Essa é a minha deus... Vai, pastor Ana! Vai, pastor Ana! Eu falei que é o seguinte A palavra... Quando você chama um pregador pra pregar na nossa igreja A palavra é eficaz, é um alimento que vem do céu Mas... O louvor sendo bem-entuado Ele é o preparamento espiritual Só porque ele atinge aquele coração ali cumprido Ele quebra aquelas barreiras do bantel Faz a pessoa parar pra... Porque o que que é o nosso pagode na viaculante? É o diferencial Porque assim... Como eu escuto aquele bagulho, aquele sambinho gostosinho Ninguém vê Eu não tô com a minha preta, né? Ele vem com aquele samba da minha preta aqui Pensando que é do mundão Aí quando ele para pra ouvir a palavra O samba que tá saindo dali A palavra... Oh, irmão! Aí a lágrima já usou aí, já manejeia Entendeu? O cara tava derrubado aí, né? Oh, 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 oh Aí ele chega lá Leva a festa Nossa... Você vai sair dessa barata Aí não... Aí a gente leva lá pra clínica Deixamos lá e tal Na maior maneira ele põe ele perto Pô, me largar aqui Aí passa 15 dias, 20 dias A gente volta lá Faz aquele café A música com a palco poste Mas os caras não chamam a gente de anjo Olha os anos de chegar É bem isso É outra vibe, né? É outra vibe E é muito prazeroso fazer esse trabalho aí Mais música na conversa aí! Entende! É! 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 Toca a música de vocês aí E aí, Bill? Fiquei em pé 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 Se está passando pelo ar, não pensa em parar O que Jesus já te ajuda Fica em pé, oh rei de pouca fé Que Deus quer falar contigo Essa pele já não vai pelejar, se fala não vai afundar Porque Jesus está no corpo de novo Se está passando pelo ar, não pensa em parar Porque Jesus já te ajuda Se está passando pelo ar, não pensa em parar Porque Jesus já te ajuda O tempo de cantar chegou, na minha e na sua vida Hoje Deus já preparou, uma bênção sem pedida Aquele que te humilhou, não vai meditar E no meio dessa luta, Jesus vai te exaltar O tempo de cantar chegou, na minha e na sua vida Hoje Deus já preparou, uma bênção sem pedida Aquele que te humilhou, não vai meditar E no meio dessa luta, Jesus vai te exaltar Jesus vai te exaltar Aquele que te humilhou, não vai meditar E no meio dessa luta, Jesus vai te exaltar Jesus vai te exaltar Fica em pé, oh rei de Deus Fica em pé, oh rei de Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha, conhecemos o Daniel, pastor Uma igreja lá no Paravente, lembra, Daniel? Acho que lembro, lá no Paravente No Paravente E a bispa, esqueci o nome do bispa também Que eu esqueço o nome das pessoas E aí você, ainda nem tocava samba Ele tava, ele tinha uma banda, mas não era de samba, né? Não era, Daniel? Não tinha na hora de louvor Era louvor, não era? Flex Era isso mesmo Aí, até na época ainda era o André, né? Aí você veio falar com a gente Todo assim, todo esse gordão humilde, tá ligado? Essa mulher de toda Cada vez que a mãe veio falar com nós Como legal, meu samba Porra, cara, legal, não sei o que Daqui a pouco eu ouvi falar Daniel tá fazendo, tocando samba Foi plantada a sementinha, né? Aí encontramos com ele de novo Na Carcolândia Olha aí Na Carcolândia A gente tava fazendo samba Mais tempo É a maturna do tempo, né? Não, não tocava nem samba Tava voltando pro samba Tava no Black, né? Tava no Black Aí ele foi pro samba Encontramos com ele lá na Carcolândia A gente fez muito tempo ali na Carcolândia É por isso que eu falei Quando eu cheguei você tá com o Pastor Babão e tal A gente tá com o Pastor Babão e tal A gente tá com o Pastor Daniel O Pastor Daniel tá lá ainda com as Virginia O Pastor Daniel tem história também, né, filho? E aí, tchau Tem uma corrida aí Tem 33 anos de caminhada, gente Tem 33 anos de caminhada, cara Só aqui em Brasileira Isso aí é do Brasil, né? É do Brasil, né? É do Brasil, né? É do Brasil, né? Olha Edinho, olha Edinho Dá pra ver pelo tamanho da bárbara, o Damião Não, o Damião tá com essa bárbara Eu queria saber, Damião Fala aí pro povo aí, que que é isso aí, Damião? Eu queria fazer um bico de Papai Noel lá no canal sete, entendeu? A nova novela do canal sete, mano. Ah, mano. Te amo. Te amo, te amo. Siga aqui, ó. E aí, por lá? Aê, mano. Aê, mano. Olha pra nós. Esse menino aqui é o Pula, o Wagner, ele tá lá na Rússia. É? Ah, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. E aí, por lá? Pula pra cá. Glória a Deus, meu querido. Tá todo mundo te vendo aqui na live, te ouvindo aqui. Dá uma palavra de benção aí. Deixa uma palavra aí. Eu também tô vendo vocês aí. Glória a Deus. Deixa uma palavra de Vitória aqui, Pula. Enquanto vocês estavam aí, enquanto vocês estavam aí falando, enquanto vocês estavam aí falando, eu tava aqui também olhando, meditando na palavra. E me veio, e me veio, me veio em mente desde manhã, quando Jesus, quando Jesus fala pra aqueles discípulos, lança a rede do lado direito. E aí? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Deus também. Então, eu creio que Deus tá falando justamente isso. Quando a gente, quando fala, lança a rede, é pra que a gente vai na ponta da mão do mundo. É, Jesus. É isso mesmo. Ai Deus. Em nome de Jesus, Pula. É, Glória. Muitas das vezes, a gente acha que, ah, o peixe que a gente tá pegando, tá bom. O pescador, né? É, Chega atrasado, porque ele tá na mão. Nossa, moço. Vai. Olha, velho. Estamos aqui diretamente com o Pula. É. Vai na mão, seu lá, moço. Já também, o senhor tocando ele lá, e falando que a nossa direção, estamos na contramão do mundo. Mas na mão do Jesus, né? É. A gente vai pescar. A gente vai pescar? Uhum. Olha, ele foi só tão alto. Isso. É o lado, aonde é a bastante velha. É, é a dona da cabra. É. É, vai até burburhando assim, Família. O mais interessante nessa palavra, é que Jesus lhe falou uma coisa. pra você pescar, é, você precisa da isca. A isca é a menor, é a menor coisa. Sem a isca, você não consegue pescar. Como é que você faz com a isca? É, assim, isso não dá, né? Não tapa. Não vai. Forçando, mas você vai... Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. É mistério, deixa Deus fazer. Eu vou deixar uma palavra aqui, que ontem eu também deixei na minha igreja aí, com qual é Deus falando. pra você que tá ligadinho na gente aí, você que tá do outro lado dessa tela aí, na vibe aí. E o nosso irmão público que tá aí fora na Rússia aí, a principal de Argentina, e o nosso amigo Guilherme, México, certo? É o mundo todo conectado. tá todo mundo conectado. É, a palavra do senhor tá lá em Isaías 55, o qual o senhor tá falando assim ó, na minha bíblia ela é atualizada, tá ligado? É, a minha bíblia é igual a eu, cê tá ligado mano? Ela falou assim ó, compre sem dinheiro. Aonde isso? Ai, 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 ai. Ó, liga na treta. Todos vocês que tem sede, venham para perto da água. Vocês não tem dinheiro? Venham mesmo assim, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite, e sem dinheiro, é tudo de graça. Porque gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganha com tanto sacrifício em algodão doce? Ou sabe ai, como do bom e do melhor. Enche o prato apenas com comida de qualidade, perdão. Preste atenção, chegue perto agora. Ouça atentamente minhas palavras que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês. A mesma que fiz com Davi. Amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações. Fiz dele um príncipe e um líder de nações. E agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviu falar. E nações que nem sabiam da sua existência de vocês. Virão correndo para cá. Amém? Aleluia! Lembra da palavra aí que é aí, ó. Aleluia! Que você seja louvado. Vamos louvor! Amém, querido? É, Daniel. Me ajuda. Desenvolva com o vaso. Essa! Não! Essa não! Vamos desenvolver! Desenvolva com o vaso e a foda. Esse tá bom aí. Vamos de bufamba aí! Um partido alto! Olha o violão que Deus preparou pra mim! Ah! Não! Não aposta, né? Deus te abençoe! Te dê em dobro todo mundo! Amém! Vamos louvar e exaltar o santo no nome de Jesus! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Aleluia! Eu tô tentando falar, mas eu fiquei nem assim! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi o que aconteceu! Glória! Vamos louvar o santo no nome de Jesus! A feijada do Adote vai ter muita gente para dar mel! Vai! 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 Vamos lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Muita gente do secular! Amigos, né? Não vamos falar de religião, mas vamos louvar o santo no nome de Jesus! Vieram me perguntar lá assim, Adinho! Não, mas vai ter Catinguele e vai ter o Miltinho, né? O Miltinho é uma grande revelação do céu! E o Padre é linda, cara! Mas vai ter muita gente lá assim, que toca na noite, Adinho! Eu já falei, vai! Mas o único nome que vai ser louvado lá vai ser Jesus! E todos estão indo sabendo disso! Todos estão indo sabendo disso! Todos estão indo sabendo disso! Todo mundo está sabendo disso! Então, quando se fala da feijoada, não é só a feijoada! Vai ser a feijoada, a retirada das vidas dia 17! A competenização no dia 22! Então, é tudo isso que vai rolar! Vai ser a feijoada! É, não é só a feijoada! É o principal, né? O nome do Senhor que vai ser a exaltora! Tudo isso é em prol dele e por ele são todas as coisas! Aliás, Déu, vamos cantar comigo aqui, ó! Dá um B menor! A ele é a glória! A ele é a glória! A ele é a glória! Assim te dampenei! A ele é a glória! Música do Ciderê da Fé 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 É hora de despertar E é tomar nossa fé No belo homem de casa É hora de despertar E é tomar nossa fé No belo homem de casa No belo homem de casa No belo homem de casa Aleluia! 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 Qual é a bateria, será? Eu acho que... E aí, pastora Vera? Esse aqui não precisa nem ser ligado Ele não tem... Mas vamos, Paulo, manda ali, Dimes Vai dar uma espagote Vai dar uma espagote Lembrando meus irmãos que Tirando a feijoada do adote Dia 9 Dia 9 de dezembro, agora, né? Dimes, o que você está esperando dessa feijoada aí, meu parceiro? Fala aí Que todos, né? Façam aquela reflexão que tu não costuma fazer É a época de Natal Né? E... Libera o perdão Libera o amor Abra o seu coração Porque... Meu, o mundo jaz no maligno Mas quem está aí com Jesus Não tem esse mundo jaz no maligno Verdade O meu Senhor pode transformar tudo A partir de nós, conseguimos fazer esse mundo melhor Amém? E eu acredito assim Que se nós, do jeito que nós estamos aqui E todos fizerem isso aqui Essa união E com um bom consórcio que os irmãos vivem uma união Irmão, não tem pra ninguém Satanás vai bater em retirada, rapidinho E aquelas vidas não serão resgatadas Porque ali é só o amor pra recuperar ali Naquela que vai curando ali é só o amor Não adianta um negócio de... É aquela mudança, não sei como é que os caras lá recomeçam Recomeça os caras, vai lá tomar um banho, tomar uma luta Fiz um bonitão, fazer a vibe Porque aí ele vai voltar pro... Depois joga os caras de novo lá no meio Ô irmão, ô irmão Recomeça, é fazer o que nós estamos fazendo É que não tem nada, vai lá, vai lá, vai lá Já estão tentando na família, vai, troca ideia com a família aí O negócio é tirar, tirar E o cara vai mostrar que é muitas das vezes que acontece aí Com muitos irmãos aí que... Que já saíram de lá Não querem nem voltar pras suas famílias Querem ficar fazendo mal junto com a gente Não é não, Daniel? Mas tem várias vezes que tem coisa fechada Então... Então, meu... Meu, para pra refletir um pouquinho, entendeu? Para com essa bituca, para com esse copinho aí Que tá mais exagerado aí Certo? Vem com a gente aqui, ó Vem no amor Vamos tirar essa onda aqui Aqui a gente tirou uma onda E a gente fica muito doidão de Jesus aqui, mano Volta lá Aleluia! Aqui tem a água certa, meu filho Tem a água certa em abundância Aquele que te prometeu É justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história É um Deus da vitória 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 Isso tudo me levava pra longe dos meus adiões Joelhos se dobravam pra se for de pé E eu fechava as portas do meu coração Com medo da minha vida Só passava o inimigo Decrejava que era o fim da minha situação Só pera ele Não era o ponto final Só pera ele Não era o ponto final Existe uma solução Jesus a caminho é a minha Ele é a saída do nosso Não se for pra não Mas pera ele É um Deus da vitória É um Deus da vitória Mas pera ele É um Deus da vitória É um Deus da vitória É um Deus da vitória E o amor diz a mais era a fim Aquele que te prometeu É justo e fiel pra cumprir É um Deus da vitória 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 A vida que eu vivia Já ficou pra trás É de novo Eu sigo guardando o meu foco é dele Esses caminhos fortuosos que eu andava e servava Pra longe dos meus, quando eu to bravo pra limpar de pé E eu guardo as portas que eu to passando Com medo e minha vida é seu poçado E o inimigo decretava que era o fim da minha salvação Mas pera aí, mas pera aí Eu te fiz uma solução, Jesus é o caminho a vida Ele é a saída do alto do céu Mas pera aí Eu te falo que é o fim Mas pera aí Eu tenho um amor para ti Com medo que a morte receba o som de vida Aquele que te prometeu Tá junto e fiel pra cumprir Escreveu minha história o teu som de glória O amor que jamais terá fim Aquele que te prometeu Tá junto e fiel pra cumprir Escreveu minha história o teu som de glória É junto e fiel pra cumprir É meu Escreveu minha história o teu som de glória O amor que jamais terá fim Aquele que te prometeu Tá junto e fiel pra cumprir Escreveu minha história o teu som de glória O amor que jamais terá fim É isso aí, Cláudio Luiz Ferreira Bate palma pra Jesus Aê Daniel Eu quero fazer uma oração E daqui a pouco Daqui a pouco Em primeira mão O Edir vai cantar Lina e Barros Amados, pra programação aí Eu vou fazer um clavô Com as pessoas que estão enfermas E me pediram muita oração No nosso grupo Apresenta o Miro Porque ele acabou de sair de uma situação Mas ainda está no processo Ele saiu Em nome de Jesus Eu vou levantar um clamor Aqui pelas pessoas Que eu tenho vários pedidos Tenho pedido lá do meu abençoado chefe Glória a Deus O sogro dele também está passando aí Uma enfermidade aí Mas eu creio que pra honra e glória do Senhor O Senhor toca E o Senhor faz milagres Amados Temos aqui também no grupo Se você tiver alguém também enfermo Que precisa de oração Pode mandar aí Escreve na live aí A gente vai orando Até porque A gente depois faz toda a redação Porque vai para o ar também Está programado aí E ir para o ar Com o Dinei lá Irmão Paz do Senhor Isso é benção E a gente vai Está orando Viu irmãos Porque a oração de um justo Pode muito ser os efeitos É a Bíblia que diz Não sou eu E nem os irmãos Que estão falando Mas Deus é Deus Amém Amém Então vamos lá Soberano Deus e Eterno Pai Senhor em nome de Jesus Olha é Deus amado Olha Senhor Tu conheces os corações Olha Deus amado Tu conheces cada um Que entrou nessa live Que está aqui nessa rádio Olha Deus amado Aqueles que nos pediram Senhor em nome de Jesus Uma oração para a enfermidade Olha Deus amado Vá de encontro agora Olha Deus amado Tu és de Deus Vai nos hospitais agora Vai Senhor em nome de Jesus Tocando Vai operando Senhor em nome de Jesus Porque o teu nome tem poder O Senhor faz como quer Olha Deus amado E eu creio na cura Porque Senhor Os maiores milagres Que o teu peito Vai cura Cura na alma Cura no corpo Olha Deus amado Tu és Deus Vai visitando agora Com poder e autoridade Porque somente O teu Espírito Santo Que é o teu de perto O teu de longe Visita agora Senhor em nome de Jesus Traz a existência Aquilo que não existe Olha Senhor O Senhor é um Deus maravilhoso É um Deus de poder E nós estamos aqui Senhor Olha Deus amado Para fazer a tua obra Para fazer o teu querer Olha Deus amado Muito obrigada Por esta oportunidade Meu Deus Aqueles que estão precisando De portas abertas De emprego Olha Deus amado Aqueles que estão passando luta No seu casamento Olha Deus Entra agora Senhor em nome de Jesus Porque o Senhor é um Deus maravilhoso É um Deus que muda o quadro É um Deus Pai amado Que fala Haja luz E ouve luz O Senhor é um Deus Que é Deus de palavras O Senhor não volta atrás Mesmo que o homem fala não Meu Deus fala sim E nesta noite Senhor em nome de Jesus Nós saímos de posse de vitória Vitória amados Em nome de Jesus De cura De portas abertas Olha Deus amado De transformação Olha Senhor Porque o Senhor é Deus Obrigada Deus Por nos capacitar Nos usar Cuida mesmo de nós Olha Senhor Toma nas tuas mãos A cracolândia Olha Deus amado Não é a toa Que nós vamos lá Olha Deus amado Mas nos capacita Para que a gente possa Senhor fazer a tua obra E que o teu nome Venha a ser glorificado Amanhã tem Sábado tem o projeto Adote Olha Deus amado Em nome de Jesus O Senhor é Deus Levanta o povo Naquele lugar Olha Deus amado Senhor em nome de Jesus Porque o ovelho É Deus Senhor Olha Deus amado Faça Senhor Em nome de Jesus Com que as pessoas Agora Senhor Entenda Que o adote É para adotar uma alma Olha Deus amado É um projeto Que nasceu no teu coração E o Senhor é Deus E faz como quer Olha Deus amado Temos também Todos por um Que está chegando Olha Deus amado No dia 3 de fevereiro O Senhor é Deus Abre as portas Senhor Abre as janelas dos céus Nesta noite Em favor da nossa vida Em favor Senhor Dos nossos objetivos Em favor das promessas Que cada um está aqui Nesta noite E está nesta live Olha Deus amado Senhor não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Daquilo que o Senhor Prometeu para cada um Que a gente saia De posse de vitória Olha Deus amado Porque eu consigo Senhor em nome de Jesus Sentir o teu Espírito Santo E é onde o teu Espírito Santo está Algo diferente acontece Olha Deus amado Muito obrigada Deus por tudo Senhor Em nome de Jesus Papai E cura mesmo Com poder e autoridade Papai Em nome de Jesus Amém Dizem Obrigado 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 Vamos lá Vamos lá Mandar um salve Para o Bruno Abre Bruno Um abraço Meu querido Diz abençoios Está acompanhando Compartilhando Um abraço Compartilha mesmo Você ganha almas pra Jesus Compartilhar o programa Obrigado Senhor Por mudar nossas vidas A história de nossas vidas Minha casa tem duas histórias Dizem depois de Cristo Guarda ainda na memória De tudo que Deus fez com risco Eu que andava em frente Desde assim vira sem dor A partir daquele instante Tudo em minha vida mudou Antes de Cristo 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 Minha vida estava morada Depois de Cristo A alegria de te dão Depois de Cristo A alegria de te dão A alegria de te dão Eu que andava em frente Eu que andava em frente Mesmo assim vira sem dor A partir daquele instante Tudo em minha vida mudou Antes de Cristo Só três vezes Só são três minutos Só três minutos Só três minutos Só Fernanda Sim Só Use Só Antes de Cristo Depois de Cristo, aprendi a perdoar, minha vida agora é amar, antes de Cristo, só tristeza e solidão, antes de Cristo, não tinha o corpo do coração, antes de Cristo, não sabia perdoar, minha vida estava agora, só Jesus sabia que ele foi. Depois de Cristo, aprendi a perdoar, minha vida agora é amar, minha vida agora é amar, minha vida agora é amar. Onde você acha essa música aí, rapaz? Rapaz, essa música, cara, eu estava no trabalho, operando máquina, barulheira da bexiga, e Deus começou a me, sempre me deu ministrar o meu coração no serviço. É sua autoria essa, aí Deus me deu um tramo. Que lindo! Nessa hora você não me chama, né irmão? Algumas madrugada ele me chama, mas nessa hora ele me chama. Ele não me chama. Olha a dívida aqui ó, ai papai! Só tomando bordoado. E esse é o, é o, é a chave da pessoa que realmente teve encontro com o Senhor, né? É a mudança, tem que haver mudança. Escolar a dança. Opa! Não teve depoência disso, né? Então... Foi feliz demais essa música, que é linda. Com Deus dele, o Rodinho, acho que essa lei tem... Tem, tem no nosso CD, a glória de Deus, não tiver bando que não tá fácil, né meu? É luta, né mano? É luta, é luta. É uma batalha travada, né mano? Quer mandar um abraço pro Thiago Ferreira. Ó Thiago, um abraço. Descobar que é pra dar uma acelerada. Só pra lá. Ele lembrou da... A companhia é dele, mano. A companhia é dele, mano. É, a companhia é dele. É catrada, é nós mesmos. Grupo, né mano? Grupo... É muito difícil. Ó, já aproveitando já pra falar que o Thiago tá com a promoção. Vai pra aí, mano. É, mano. Quem quiser gravar, né? Eu tenho o sonho de gravar um CD agora. Essa é a hora de gravar, hein? Ó, rapaziada, velho. Ó, tá fazendo uma promoção de 600 conto, irmão. Tá na função de Natal aí. Tá até ontem? Baixou mesmo, ó. Não, mas se chegar hoje ainda... É da Natal! Ó, ainda tempo, ó. Ó, o Adinho falou que dá tempo. Não pode... O Adinho tá aqui hoje. Adinho aqui, ó. Mas onde tá essa música? No CD Novo. Essa música tá na coletânea. Na coletânea. Que já saiu, vai sair? Que saiu já. Então essa música tá à disposição? Tá à disposição. Olha, mano. É a faixa número 7. É, e... Ah, que maravilha. Essa coletânea... Cadê a coletânea? Já saiu já. Saiu já. Saiu já. Saiu com o Danielzinho... Olha, rapaziada, vamos falar uma coisa aqui agora! Eita! Vai rolar uma coletânea aí... Vai rolar uma coletânea aí... Dia 15 agora lá no Prisco, certo? E essa coletânea aí... É... Os caras aí que estavam colando na graça comigo aí... Eu tô levando pra digital. É, tem uns caras que ficam mancando comigo aí? Peita miss... É... A do Prisco é a da mulher do... Do Mulher do Chão? É... É... Do JS. Tem duas faixas lá. Ó... Tem duas caixas lá. Tem duas caixas lá. Tem duas caixas lá. Tem duas caixas lá. Tem duas musicas ali. Tem duas músicas lá. Vota o paniquinho. Mas, amados... Não, mas é de coração, é... É... O trabalho que o Thiago desenvolve... E ainda desenvolveu, né, dos grupos aí. Mano... É benção pura. E hoje até a minha noite, segundo dedinho... 600 reais. Tá bem? É verdadeiro. Ó, Diego, está me agradecendo também? Os grupos que tão gravando minhas canções aí... Ah, sim, sim... Atos 10, atos 10 Atos 10, atos 10 Eu não queria falar Tem uma dúvida Não pega tempo Glória a Deus Canta aquela Ele não dorme do Frutos da Promessa Eita Deus É o Daniel Quem não dorme? Não, do grupo Frutos da Promessa Eu conheço esse grupo É o Anderson de Paula E o Francisco Clima está assistindo O Robson Lunes também está assistindo O Roberto O Roberto Tayana E o Roberto Tayana E o Roberto Tayana E o Roberto Tayana Eita O Roberto É o seguinte gente Deus é tão maravilhoso que ele vem nos aprendendo a cada dia que passa O Prêmio Todos por Um Fizemos aquele movimento Queremos até fazer nosso DVD né irmão Foi benção E não aconteceu aquilo que a gente queria que acontecesse em matéria de tecnologia Mas as almas e as vidas foram gostadas E a nossa união se expandiu pelo Brasil inteiro Graças a Deus Pelo mundo O segundo Todos por Um Entendeu? Foi benção, foi tecnológico né? Mas dentro das nossas possibilidades O Bar Mendes O Bar Mendes cometeu Olha aí Olha aí O céu fez bem Havia uma resposta para o povo que está falando assim Mas o Tantos Públicos tem que andar e sair daqui de São Paulo Amados É um lance assim que é o seguinte É do jeito que Deus quer É Deus É Deus É Deus É Deus Nós íamos fazer aqui em Guarulhos Aqui no Bosque Maia Estava tudo no esquema certinho Aí o prefeito O secretário O seu ex Que iriam cobrar a entrada Amados Nosso evento não é cobrado a entrada É gratuito É gratuito Viu gente E aí a gente pede sim um quilo de alimento Porque nós temos assim aí ó Vocês estão vendo nosso trabalho aí A casa de recuperação O Adote Necessita de você um quilo de alimento Tudo bem Não vai encher a gente de sal também não Não é que não Ou fumar Ou fumar Fumar e sal é o que mais rola Para Deus Fumar e sal Eita Hoje aí ó Esse ano vai ser na Fábrica da Cultura Ó liga na tela Daniel Não adianta Ó Daniel por favor Liga aí Liga aí Toca aí Ó foca Vai ser Vamos desgraciados com o diretor Da Fábrica da Cultura O Douglas Pacheco O Douglas não O meu parceiro É Tecnologia de primeiro É Pra gravar Dá pra gravar Dá pra gravar o DVD Vai Vamos gravar o DVD Vai Vamos gravar Viu? Vai ter o DVD lá Primeiro Deixa o ato O ato deve falar disso Passou de ingrediente americano Vai passar pra brasileiro Meu Deus Fica lá Acho que a gente É É É Isso Isso E pra todo mundo gente Que é na Fábrica de Cultura Sapopemba 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 Fábrica Poderia falar Venda da Juta Como que é? Fazenda da Juta Nossa Tem graça Tem graça Matheus Tem graça A mulher antes de Cristo E Dani A mulher antes de Cristo A mulher antes de Cristo Mano eu ia fazer uns batidão lá E a mulher na Juta A mulher na Juta A rapaziada aí Vai ser muita coisa A Juta vai se cometer Vai ser muita coisa Bom dia, Vigil! Eu que disse que Deus vai operar. Tá no grupo aí, Barão. Vou agradecer aos grupos que gravaram as minhas músicas. Alô, Rogério, filhos do fogo! Essa daqui veio pelo Duda Medada. A gente compõe, né, Damiano? O Duda Medada vai estar aqui dia 13. Vai escudir, vai escudir, meu Deus! Outra coisa, o CD do Duda Medada, na semana que vem já está na plataforma digital. Eu tenho! Quem não tiver pode baixar aí. Tem uma canção minha desse CD. Eita! Essa daqui, ó. Deixa ele entrar no seu coração E em novidade você vai andar E as coisas velhas Para trás ficará E com meu Senhor Tem uma do Penejado também. Tem uma do Penejado também. Meu Deus do céu, me livra de todo o mal Me lapida cada dia, me faça melhor Meu Deus do céu, te lance coração e dói Me dá um novo coração, somente pra te dar Meu Deus do céu, me livra de todo o mal Me lapida cada dia, me faça melhor Meu Deus do céu, te lance coração e dói Me dá um novo coração, somente pra te adorar Aleluia! Glória a Deus! E o Poqui Lobo também lançou um CDB que tá vindo A alegria do Senhor é nossa força É nossa força, é nossa força pra vencer A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força A alegria do Senhor é nossa força, é nossa força Esse é meu jeito de viver Muita coisa tá vindo ai... Marcelo Gratidão, hein? Opa! Marcelo Gratidão também. Vai lá lá. No CD do Marcelo Gratidão também tem uma canção minha. É, bom que eu vou fazer. Mas você vai ouvir como você vai ouvir. Fazer o quê? Porque meu posto não volta. Meu papo corre é pra Jesus. Meu Deus, não consigo achar essa vida. Oro pro lado, não vejo noção. Eu preciso encontrar a batida que tá aí. Lá do fundo do meu coração. Chega de vida vazia. Oro pro lado, minha solução. É saber que eu lido com Deus. Pela humildade, todo dia eu me faço com o mal. Eu já chorei. Eu já chorei. Eu já chorei, eu já pensei. Se eu desistir, eu vou negar, estou aqui. Eu quero te honrar. Deus poderoso nunca fez. O dede, o dede, o dede, o dos três. O dede, 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 o dede. O dede, o dede, o dede, o dede, o dede, o dede. O dede, 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 o dede. Esse menino aqui me emprestou a caneta um dia Opa, emprestou? Foi uma benção Será que o Molina é cansado, depois ele vai dar a caneta Não, não, não Mas é a Molina cansando junto Ó, no grupo da gente a gente tem a benção Léo, Robinho e agora o Flavinho Mas que eu te agradeço, hein Compõe também? Não, eu não Mas você compõe também? Não, não Só a caneta e o sofá Mal toque Eu vi o rabisco A caneta forte da minha mão Eu fiz isso porque, na diva Não escrevia nada Não fazia nada Isso é muito bom Ô, Dija Vai estar no nosso CD Vamos agora Bokashi Bokashi Vai estar no CD do Atos 10 Deus colocou no CD do Atos 10 O Daniel vai cantar no CD com a gente Pode a Deus, hein Peraí, peraí Faz de novo aí porque gravou e já era O Daniel vai estar no CD com a gente nessa música Agora que tu tá fazendo Agora que tu tá fazendo Opa, pitada Gente, um dia eu chego nesse nível as gaat ferra Nem Peraí Peraí É com licença Percussão Que coisa para ninguém que vem do meu CD também Parece... Oside Bokashi Edilene Ribeiro Ropa, rode pra Jesus A prima Tinha de aranta Creia no mundo e perder a sua vida Sem direção, tentando achar uma saída Pois eu te digo, a saída está nas mãos de Deus Só ele pode Te dar uma vida no caminho da verdade Tua tristeza vai ter a felicidade Não pega o tempo Porque ele está a te chamar Divis Ele estava dentro, insistindo para morar Olha lá, como é que é? Fala! Filho, filho Vem e esqueçam o que passou Hoje quero te mostrar Muito além de vossa magia Vem comigo para viver o melhor Sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê Olha a palavra, ninguém vê Sou seu abrigo, seu ajudador Fala, papai, sou eu que te falo Meu filho, não deva ser forte Eu olhei para trás, não tem que viver Vamos, meu irmão Sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê Fala, papai, eu não sei por mim Sou seu abrigo, seu ajudador O esconderijo, seu libertador Sou eu que te falo Meu filho, não deva ser forte Não olhem para trás Vem comigo Sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê Eu não sei por mim Sou seu abrigo, seu ajudador O esconderijo, seu libertador Sou eu que te falo Meu filho, não deva ser forte Não olhem para trás Vem comigo Vem comigo Chega de nada Você é coisa assim, eu me lembro Você é coisa assim Ele mandou de amigo tal, amigo tal, amigo tal, e falei, mano, isso aqui não tem o Daniel, ainda não tá aquela que eu quero. Aí mandou outra, mandou outra, foi o Daniel, quando é que você vai mandar aquela? Aí ele mandou essa, eu falei, é essa mesmo, fechou. Aí tá vendo, coisa linda, o Adriano Picosão, o Adriano Picosão, é o Ratinho, é o Ratinho, é o Ratinho, é o Ratinho, é o Ratinho. É o Ratinho, é o Ratinho, é o Ratinho. É o Ratinho, é o Ratinho, é o Ratinho, é o Ratinho. É o Ratinho, é o Ratinho. É, tá vendo, aí rapaziada, um ponto conectado aí no nosso programa Leva Fé, vamos separar todas as nações, amados do meu Brasil, vadoneu, aí eu lhe pergunto. Acabou? Acabou. 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 Essa é pra lá, Leva Fé. Tá no CD, é uma fé. Essa é bonita, velho. Oh, 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 oh-oh. Oh, oh-oh-oh. Aleluia. ей. Oh, oh-oh-oh. de cantar sabia. Oh, oh-oh-oh. Oh, oh-o-oh, oh-oh-oh. Me acalmei Com a minha fé, o Senhor me pôs de pé E me disse assim, segue o teu caminho Pode confiar em mim Em mim É peito meu É peito meu É peito meu Solta a voz, pastor, é o meu É o meu cantador E ele respondeu O deserto faz você crescer Estou aqui A te olhar E não vou deixar Deus me abate a sua casa A sua vida, a sua família E basta você Crer que tudo vai mudar Eu nunca vou te abandonar E quando passar Você vai ver Ganhar também é perder É sobe seu coração É tempo de renovação Que Deus venha a mim Deixa produzir Segure a minha mão O Senhor deve estar chegando no seu coração Olá, passa a gente No horário, meu irmão Pra ver Deixa quebrar Aleluia Santificado seja o vosso nome Eu encontrei perdão Lavou minha alma, mudou minha vida Limpo meu coração Você que está fraco E oprimido Não pare de lutar Se você receberá Deus vai te amém Adiós Santificado seja o vosso nome Eu encontrei perdão Lavou minha alma, mudou minha vida Limpo meu coração Você que está fraco E oprimido Deus vai te ajudar Se você perceberá Deus vai te abençoar Eita Deus Que rupinho Que rupinho Que rupinho Meu Deus Ô Gordo Bydo Eu amo você O Gordo Só até na graça, viu? Ô Gordo, ô Gordo Eu pensei que ia agredir agora Eu pensei que ia agredir Ô Gordo, ô Gordo Esse cabra novo, junto com esse daqui, ó Conceição vamos cantar Ô Que sorte Um abraço Leve a domina Pô, eu sou fã do Léo, viu? Aí, pô, beleza? Que ano pra mim? Um rodinho pra Jesus Tenho compromisso de levar A tua palavra vem de sede De olhos fechados desviar Do que o mundo tem a oferecer De nenhuma certeza da missão Fortalecendo a minha fé Ó Seguindo sem proceder Como fez Paulo e Bacabé Comissionário eu já sou A ordem veio pelo índio O dinheiro meu Senhor É o meu chamado De minha vida Galera do Acre, então na área Que Deus não sei poder pisar Em Samaria Em Samaria e Jerusalém Até os confins irem chegar Por meio da minha intercessão É bom agora É bom agora! É bom agora! Salmo, salmo Salmo, salmo Errado os dois As multidões Gente, os judeus Deus não apenas as repições Paulo, Paulo Onde é que estão os malos Dessa geração Joga a mão assim e bate Na palma da mão O "'No Oh 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 Oh' Cadê os bolos dessa geração? Glória a Deus! Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui Só pra já comentar Eu mandei pro Damião essa rosca É sério isso não, você não fez isso Mandou pra mim essa rosca Mandou, mas na hora que eu passei, namor de duas pessoas Falou assim, não gostei Eu falei assim, como assim, não gostei Eu acho que essa daí não ficou legal pra entrar no nosso CD Não devia ter passado pra ninguém Quando eu fiz, eu mandei pro Damião, né? Tá no meio das 99 lá Ricardo Oliveira aí, irmão, beleza? Quem? Ricardo Oliveira Esse ano, Fabinho, me liguei Ô, Deus abençoe Eu sou o São Paulino, mas mano Você é o cara no ataque É só de galera que eu tô falando Ó, Fabinho, a Meneghete Meu pastor, meu pastor, meu pastor Ô, Nelson Pena Nelson Pena Ô, que fé Ô, o Everton O Everton, o Everton aí, pô O Everton, o Everton Vieira do Acre A marca do ex, a galera Ó, a galera do Acre daí falou que tá na área Se bateu no ar Ô, meu amigo Ô, o Robson... Fica com o Guilherme, falou Quando você mandar um abraço Ô, Leão, um abraço O Guilherme Vieira Ô, meu Fala pro pessoal da empresa aí, manda um abraço aí Ó, o pessoal da empresa É uma cara de pau Como é que tá abrindo? Ô, o que? Ô, o André Santana O que? O André Santana Aleluia Deixa eu fazer mais um mechã Tem muita gente que tá É, Sandrinho Só faltou chão Ó, lá dos 10 e o Daniel é novato Tem que dar samba MC Sandrinho MC Sandrinho lá E aí Mais um mechã aí do CD Novo Júnior Miranda Opa Mais um, mais um CD Novo, hein, gente Mais um CD Novo Gordão da Cuica Gordão da Cuica Gordão, Gordão da Cuica Gordão, Gordão da Cuica Gordão, Gordão da Cuica Gordão, Gordão Gordão, Gordão 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 Essa vai ser de novo também, velhinha Vai lá, velhinha O choro pode até durar A noite, mas o amanhã virá O socorro O seu choro pode até durar O choro pode até durar A noite, velha A noite, mas o amanhã virá O choro, o renovo vai chegar Deus, às vezes parece que a coisa não anda Deus, às vezes parece que a coisa não anda Deus, eu ouro, eu choro e não adianta mais Você não mandou essa dor Você não mandou essa dor Não vou parar Vou permanecer Não mandou não, se a gente tivesse matado Porque quando a gente insiste Ai, não insista Deus ajuda, não desiste Alô, Duda E no seu choro, o renovo vai cessar A dor O seu choro pode até durar O choro O meu Deus 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 O renovo vai chegar, o seu choro pode até durar, o choro pode até durar, a noite, a sua manhã virar, o seu voo, o socorro, o renovo vai chegar, vai chegar. O renovo vai chegar, vai chegar. O renovo vai chegar, 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 o renovo vai chegar Que está no nosso Facebook Que está no nosso Youtube Pessoal que acompanha o Atos 10 Mas está lá, dia 9 Ali na Cachoeirinha, né? É, Avenida Linajão de Souza 7200, hein gente? É uma vida que você vai estar ajudando Uma vida que você vai estar ajudando a tirar da caracolândia Irmão, só quem conhece o Atos 10 E segue a gente Está ligado com o Atos 10 É todo o tempo fazendo esse tipo de obra A gente precisa de vocês E nesse dia aí Eu conto com vocês Lá na Cachoeirinha, na Feijoada Adote uma vida na caracolândia Em nome de Jesus, hein? Nosso irmão Daniel é renovado Em nome de Jesus Uma realização Vai ter um monte de estrela lá Vai ter uma Sabe o que? Eu falei para os meninos mesmo Às vezes as pessoas estão indo como artista Eu vou lá para abençoar Vai ser abençoado Você falando Eu senti no coração Ele fala A semente, ó Você estava falando no começo Eu senti aí Nós conversando Eu acabei não falando Mas uma semente, varão Que vai estar lá Pessoas que não são Que não são Que vão estar ajudando Eles não são Evangelicos Pessoas que estão na Caminhada com Cristo Mas varão A semente vai ser lançada E de repente Você vai ter surpresa lá Eu creio no nome de Jesus Já foram tocado Já foram tocado Só o que eu falo de participar Já Já teve o toque A rapaziada A rapaziada está ajudando Não é evangélico Vai lá no samba Vai ouvir samba Para Deus E a semente vai ser lançada E o coração dos caras Vai ser mucado No nome de Jesus No nome de Jesus Ironi O Edinho Grupo Amiel Brasília está ligada ali Brasília 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 Vamos de antes Dez Vamos Pera, pera, pera Tem uma rapaziada Aqui Faça o problema Pra cá um pouquinho Pessoal tem que ver vocês ali Vamos lá É isso É isso É o Bill 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 Deixa eu deixar uma coisa bem clara Hoje Só hoje Só hoje O Bill está no banco Só hoje Só hoje Amanhã no baixo É o baixista Os americanos estão mentirando Atos 10 Fora Aleluia Eu só falo de vocês É Jesse Faça presente no seu meio Amém Glória a Deus Deus é maravilhoso Vem Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Espírito Santo de Deus É o Espírito, Deus Todo-Poderoso, que está aqui para o Tear, que está aqui para o Tear. Sempre cardigado, tudo da glória, você vai receber, é o próprio Deus, mudando a sua história, te enchendo de poder. Não é maravilha? Maravilha, Deus fará, Ele é fiel, receba o Tear que vem do céu. Maravilha, Deus fará, Ele é fiel, receba o Tear que vem do céu. Abre a boca, dão glória, receba o Tear que vem do céu. É o Espírito, Deus dará, é oigo Deus, agora confirmar na sua vitória, o Tear que veio do céu. Você foi selado, o povo foi batizado, o yang que vem do céu. Seja renovado, só que estou liberado, o poder. Oiiê, Abre a boca, dão glória, receba o Tear que vem do céu. O poder que vem do céu O poder que vem do céu Seja renovado, somente foi liberado O poder, o poder que vem do céu O poder, o poder O poder que vem do céu O poder que vem do céu O poder gole que vem do céu A minha pergunta é o seguinte Quando eu estava nessa aula Deus te abençoe Lá Cadê a caneta Daniel? Você viu que ele fez uma homenagem pra você Nessa música né? Então não funciona Você vai pensando em mim. Ele já deu autoragem depois. Você colocou o nome lá. Pô, tem um rap que ele fez, está na boca do mundo. Já está todo mundo gostando. Já acabou o rap. De dois meses. Vamos, vamos. Tem que fazer só o menor. O cara está em paz. Isso. Aê, mano. A cada vez... O diabo chega nesse nível aí. O diabo chega. Ele também, ó. Deixa ele, viu? Ele já está falando um negócio ali. Olha, galera. Estou amado do louvor. Preparado para lutar. Loubarão meu Senhor, ninguém vai me derrotar. Por isso, eu te agradeço. Me manda suportar. A mulher do meu chão. Escolhido que Jesus quer. É meu amigo. O mundo está doente. Um motivo que me leva a cantar. Eu volto a minha boca e começo a louvar. Escondeu o louvor. Deus haja o meu favor. Escondeu o louvor. O ouro com fervor. Os meus inimigos serão destruídos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que deu a mim o seu amor. Como planta de gratidão. O louvor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que deu a mim o seu amor. Como planta de gratidão. O louvor. Louvado seja o Senhor. Que deu a mim o seu amor. Como planta de gratidão. O louvor. Louvado seja o Senhor. Que deu a mim o seu amor. Como planta de gratidão. O louvor. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Deixa Deus usar. Que gentil. Vou mandar um recado aqui. O bico é fera também. Empurra tantíssimo aqui, Adinho. Eu queria mandar esse recado aqui da Rádio Ao Vivo. aqui para o William, que tá lá em Londres e tá mandando a paz pra todo mundo. William! O William do Chelsea lá em Londres. Aê, rapaz! O Pula da Rússia. Que Deus abençoe, Pula. Que Deus abençoe o William. Tamo aqui ao vivo, aqui na rádio, mandando a paz pra você. Londres, que Deus te abençoe e leva a fé a todas as nações, meu irmão. Glória a Deus! Você fala lá do Jesus e hot dog, se é pra falar em inglês, cara, agora eu vejo assim. Como eles não veem? Vamos fazer um som? Pô, você tá desmolando aí, só lembrar a todos vocês aí que dia nove sábado, a partir das onze horas, rejuada do Adote. Adote, você também uma vida da Escarolândia. Outra coisa, aproveitando, tá, se você sentir no teu coração de levar um quilo de alimento pra tá abençoando as vidas, que precisam. Glória a Deus! Fique à vontade. Sinta-se à vontade. Deus vai te recompensar cem vezes mais. Lembrando mais uma vez aqui, ó. Aqui a pouco, terra. Tem uma maleta aí de pandeiro pra tá sorteando aí pra todos os ouvintes que estão na sintonia, tá? Quem tá no comando disso tudo, pastora Vera, pastor Dimes e Sabrina. Lembrando também a todos que no sábado, quem for na feijoada do Adote, estará também participando de um sorteio de uma maleta dupla, pandeiro duplo. Meu Deus do céu. E pra quem quer adquirir? É, pra quem quer adquirir, você entra lá no Instagram. Uá! 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 Vamos sortear a maleta, uma camiseta leva fé e um CD leva fé. Eita, Deus do céu! Glória a Deus! É kit, tá? Pode ser? Você vai participar então do sorteio no sábado na feijoada do Adote de um kit maleta de pandeiro para dois pandeiros, camiseta do Ministério leva fé, CD do Daniel Renovado e o CD do Ministério Atos 10. Amém! Samba! Em adorador! Glória a Deus! Meu Deus, hein? Para você que quiser também adquirir aí um case para pandeiro ou qualquer outro tipo de percussão, harmonia, você pode entrar lá no Instagram e procurar Edinho Percussão. Através do Facebook também você encontra pelo Edinho Conceição. Não é percussão, é Conceição. E pelo Zap, pelo Zap? Pelo Zap, o nome, o número? Poxa! O nome é Edinho também. O nome é Edinho. Edinho Conceição no WhatsApp. O Adinho. Prefixo 11, telefone 972-66-5554. Vamos lá, olha. 11-972-66-5554. Glória a Deus. Aleluia. Gente, queria mandar um abraço aqui, ó. Vamos andar a paz para o pastor Ricardo Oliveira. Glória a Deus, Ricardo! Nos abençoa aqui no rádio. Ainda quero te conhecer pessoalmente. Vocês vêm te abençoar, Ricardo. Estamos aqui na rádio. Manda paz, parabéns para a Débora que está lançando um CD à pastora Débora. Uma bênção. Nos abençoe, pastor. Nos abençoe. E a filha dele também. Que Deus venha abençoar muito a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Leva fé a todas as nações. Ao vivo aqui na rádio. Nos abençoe. Ricardo Oliveira, bate palma para Jesus! Rapaz! O Edinho, agora senta aqui para você fazer um pouco para mim. Ah, não fica essas coisas aí não. Oh, 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 oh. Você e a Berenha vai cantar agora. O Edinho, já está com a voz aquecida. Um parabéns também, um abraço para o campeão, do Coringão. Oh, Marão! O show, cara! Que é isso? volta aí. Volta aí. O Cureiro se converteu então. Volta, Edinho. Pelo amor de Deus. Vira uma bagunça já. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Sabe-me, Senhor. E, Edinho. E me conheça. Ó, Edinho. Bate palma para Jesus aí, mano. Bate palma para Jesus aí, mano. Vira uma bagunça. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, viagem e sorte Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como pecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Desde que a minha vida usa-me, Senhor Senhor, meu menino Senta a voz Que me conhece Quebranta o meu coração Seja abençoado na sua vida, na sua casa, na sua família Recebe isso daí, recebe Recebe, recebe Recebe no nome de Jesus Enche-me até em mim, viagem e sorte Então, usa-me, Senhor Nosso pagode é da Jesus Um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Fecha que acerta o alvo Quero ser usado Da maneira que te abençoa Ora em qualquer lugar Desde que a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E o luz a mim Solta-me Solta-me Transforma-me 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 Enche-me E o luz a mim Solta-me Solta-me Transforma-me Transforma-me Vai te comprovar Jesus Glória a Deus Glória a Deus Jimmy, sem compromisso Desculpa Ei, sem compromisso Agora é com compromisso Agora é com compromisso Bate palma Agora voltou Agora voltou A água da vida Agora é a hora Olha a hora A hora que o seu coração Vai ter Solta aquela frase Solta a gente Aquela do Aquela do louco Vai Momentos de oração Aquele fono Aquele fono Aquele fono Olha um copo de água Glória a Deus Aleluia Amado 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 Fica-me Eu pedi pra você trazer água A água Pedi pra isso Trazer água Fica-me 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 Amém, Glória a Deus, conhecimento de Jesus Cristo, Glória a Deus, sobre a direção e a condução do Papai do Céu, Amém, Aleluia, receba meus irmãos, receba, salve irmãos com a gloriosa paz do Senhor, Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, olha, o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração, está lá em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo, Amém, está quase no finzinho da Bíblia, depois vem Hebreus, Tiago, João, 1 João, 2 João, Deus colocou no meu coração essa passagem, Amém, de 2 Timóteo, que diz assim, Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus, que está na mensagem de vida, por meio de Jesus, Escreva você, Timóteo, o Filho a quem muito amo, tudo de bom da parte do nosso Deus, e que Cristo seja com você, Amados, aqui na segunda parte, no versículo 3 e 4, Timóteo continua orando pela, Paulo continua orando pela vida de Timóteo, E ele diz assim, toda vez que pronuncia o seu nome em oração, olha como é importante você orar por alguém, viu? O que é praticamente o tempo todo, então Paulo aqui está dizendo que ele orava por Timóteo, ele era um intercessor de Timóteo, E ele diz ainda que ora o tempo todo, dou graças a Deus por você, Timóteo, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida, Na tradição dos meus antepassados, sinto muito sua falta, aqui Timóteo estava longe, cada um estava fazendo a sua parte na obra, Especialmente quando me lembro da nossa última despedida, em Lágrimas, e espero um alegre reencontro, Como é bom a gente reencontrar irmãos que fazem a obra, assim como a gente tem falado hoje com o Renovado, Muitas das vezes Deus leva ele para outras terras, e depois a gente está junto de novo, Mas a gente tem que entender que o amor e carinho pela obra existe nos nossos corações pelos irmãos, E tem que ter, porque aqui Deus está fazendo, o próprio Paulo está fazendo uma carta a Timóteo, Dizendo o quanto é importante fazer a obra, e o quanto é importante interceder pelo irmão, né? O quanto é importante a gente ir na Cracolândia, o quanto é importante a gente ir lá levar um abraço, Às vezes você pensa assim, mas eu vou fazer o que lá, né? O quanto é importante você ir num hospital, levar uma palavra, ou até num lar, Eu fiquei tão feliz, amados, nessa vida, porque assim, a gente faz muita obra, E muitas das vezes a gente não percebe como Deus trabalha na vida dos nossos parentes, né? E eu fui na casa de recuperação onde minha tia mora, ela reside lá, é uma tia minha que na realidade é uma casa de repouso, Tem lá pessoas também se recuperando, e aí minha tia, eu oro pela toda minha família, E a minha tia com oitenta e três anos, ela chegou pra mim e falou assim, Verem onde é a igreja de vocês? Aí eu falei assim, olha tia, a nossa igreja, tipo assim, a gente não tem nenhuma igreja nossa, Nós temos uma igreja no qual a pastora Ana, ela nos dá cobertura, Porque o Senhor não nos permitiu abrir igreja, na realidade a igreja somos nós e nós levamos a Cristo, Nós fazemos um trabalho na Cracolândia, nós fazemos isso, Paulo tá falando com o Timóteo aqui, Que saudade sim de você, e a minha tia pegou e falou assim, Não, sabe por quê? Na casa da avó, porque ela mora numa, eu sempre morei na Vileori, ali na Freguesia do Ó, E do lado da casa da minha avó, que hoje já é falecida, mora, essa é a minha tia, E ela falou assim, na casa da avó, como ela tá alugada, alugaram duas pastoras, E elas tão fazendo um ponto de pregação na casa da frente, E ela falou assim pra mim, e eu tô indo, Ai mano, ganhei o fim de semana, meu, Aí, meu, eu nunca sabe, eu fiquei tão feliz, Mas tão feliz, por quê, amados? Não tava nem programado pra gente ir lá, né? Mas como a tia não anda passando muito bem da saúde, a gente foi lá pra orar, né? E o Senhor, ele é tão maravilhoso, né? Assim como o Timóteo fala assim, segundo o Timóteo, Paulo fala pra Timóteo, Pô, Timóteo, não para, tem almas precisando de mim, de você, Não para, muitas das vezes você acha assim, Ah, não tá dando nada, ninguém tá me ouvindo, Mas o Senhor fala assim, eu estou te ouvindo, E se você estiver passando por algo muito difícil, O Senhor aqui, Paulo usa, né? O Espírito Santo de Deus usa Paulo, Pra dizer assim, ó, E com lágrimas a gente se despediu, Espero um alegre reencontro em breve, Essa lembrança preciosa, Timóteo, Me leva a outra integridade da sua fé, Uma fé rica, Transmitida pela sua avó, dona Lóide, A sua mãe, dona Eunice, E agora a você, Ei, amados, E o dom especial do ministério, Você recebeu quando eu, Paulo, Impus as mãos sobre você e orei, Olha aqui que coisa linda, Mantenha, amados, Aqui, ó, Vivo esse dom, Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, Mais ousados, Amorosos, E sensíveis, É isso que Deus quer de mim e de você, Portanto, Não tenha vergonha de falar, Por nosso Senhor ou por mim, Aí, Paulo fala assim, Se eu sou prisioneiro, Assumo uma parcela de sofrimento pela mensagem, Com o resto de nós, O que podemos fazer é perseverar, Pelo poder de Deus, Que primeiro nos salvou, E depois nos chamou para a sua obra santa, Não tínhamos o que fazer quanto a isso, Foi tudo ideia dele, Um dom preparado por nós, Em Jesus, Muito antes que soubéssemos que existíamos, Mas sabemos disso agora, Desde a manifestação do nosso Salvador, Nada poderia ser mais claro, A morte derrotada, A vida manifestada, Como luz, Tudo por meio da obra de Cristo, Olha que Timóteo, Aqui Paulo fala para Timóteo, Meu Deus, A morte foi derrotada, A morte, amados, Foi derrotada, Por Jesus, Lá na cruz, Por mim, Por você, Talvez você não conheça, Mas recebe essa, Essa palavra de vida, Vida com abundância, Aquele que começou a boa obra, É fiel para cumprir, É fiel para te dar uma válvula de escape, É fiel para dizer para você, Eu te amo, Eu te pis, Eu te sondo, Eu conheço você, Antes de você estar no ventre da sua mãe, O que é impossível para mim, O Senhor diz nesta noite, E o Senhor continua aqui, Através de Paulo, Falando com Timóteo, Essa é a mensagem, Que como pregador, Emissário e professor, Tenho a incumbência de comunicar, É também a causa de todos os problemas, Que estou enfrentando, Mas não me arrependo, Eu não poderia estar mais convicto, Aquele em quem tenho crido, Pelo guardar até o fim, Aquilo que me confiou, O que é que o Senhor confiou, Nas tuas mãos, O que é que você tem feito, Com os talentos, Que o Senhor te deu, O que é que você tem feito, Com aquilo que o Senhor confiou, Nas tuas mãos, Mesmo que você tenha passado, Ou está passando um estreito, Olha meu amado, Lá no final, Você vai dizer, Valeu a pena, Valeu a pena esperar, Valeu a pena prosseguir, Não desista, Dos teus sonhos, Dos teus chamados, E ele fala ainda mais assim, E assim, Continue a sua obra, Com a fé, E amor enraizados em Cristo, Como mostrei a você, Ela continua tão saudável, Quanto no primeiro dia, Quando você ouviu a mensagem de mim, Ei, Timóteo, Ei, Paulo está falando a Timóteo, Nós Timóteos hoje aqui, Estamos no lugar de Timóteo, Guarde este tesouro, Precioso, Que é o Espírito Santo, Que trabalha na minha, E na tua vida, E que em nós nos entregou, Uma missão dos últimos tempos, Estamos nos últimos tempos, Nos últimos momentos, Guarda aquilo que o Senhor, Colocou no seu coração, Eu quero te dizer mais ainda, Vocês devem, Você deve estar sabendo, Que todos da província da Ásia, Me abandonaram, Até Vigelo, Hermógenes, Mas que Deus abençoe, Onesíforo, E sua família, Muitas das vezes, Fui reconfortado naquela casa, E ele não teve, Nem um pouco de constrangimento, Pelo fato de eu estar preso, A primeira coisa que fez, Quando chegou a Roma, Foi me procurar, Que Deus no último dia, O trate tão bem, Como me tratou, Ele também me prestou um favor, O favor de Éfeso, Mas essa história, Você conhece melhor que eu, Faça o melhor para Deus, Aqui no segundo, Terminando já, Portanto, Meu filho, Olha aqui, É com você que Deus está falando, É comigo, Portanto, Meu filho, Dedique-se inteiramente, A obra de Cristo, Passe adiante, O que você ouviu de mim, Com a congregação inteira, Dizendo, Amém, Anime-se, Encoraje-se os outros, Como Jesus fez, Um soldado a serviço, Não pode ser apanhado, Negociando no mercado, Ele só encontra em cumprir, Suas ordens, Um atleta que se recusa, A jogar conforme as regras, Nunca conquistará um título, Eu quero te dizer, Que o meu Deus, Pense nisso, Olha aqui, É o fazendeiro aplicado, Que usufrui da sua própria lavoura, Pense nisso, Deus o ajudará, A entender, Em nome de Jesus, Deus fale assim, Para mim e para você, Tenha ânimo, Não sei o que você está enfrentando, Mas o meu Deus, Manda você não parar, Tenha ânimo, Vai para cima, Nenhum atleta, Ou em ninguém, Conhece como, Consegue conquistar nada, Se ele parar no meio do caminho, Se ele desistir, Se ele ver a derrota, Olha como seus olhos estão, Abra a tua mente, Abra o teu coração, Porque o meu Deus, Tem muitas coisas grandes para você, Eu quero te dizer uma coisa, Olha, Quando a gente está com o olho da derrota, Você só vê tristeza, Você não vê alegria, Você só, Você só, Só fica, Ali, Desencorajado, Não é isso que o meu Deus quer, Meu Deus fala, Levanta a sua cabeça, Um atleta, Ele não ganha, Nenhuma vitória, Amados, Com a cabeça abaixo, Levanta a tua cabeça, Porque quem te chamou é Cristo, Assim como Paulo, Mandou uma carta a Timóteo, Fazendo uma declaração a ele, Não pare, Não pare de lutar, Não pare de vencer, Não pare de querer conquistar, Não pare de falar do amor de Deus, Não pare de falar do amor de Deus, Para a sua família, Para o seu vizinho, Para o seu amigo, Estamos nos últimos tempos, E o Senhor cobrará de mim, De você, Olha o quanto é importante, As pessoas falarem de Jesus, Eu fiquei muito, 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 Muito feliz, Que a minha tia, Com 83 anos, Está ouvindo a voz de Deus, Deus faz como quer, Na hora que quer, Mas foi plantado, Já no coração dela, Um amor e um carinho, Através do Espírito Santo, Quem faz a obra é Deus, Minha amada, Nós somos só uma ferramenta, Verifique como é que você está usando ela, E verifique como é que está a sua vida, Perante Deus, Ele dá forças, Mas você também tem que ter fé, Você tem que ter coragem, A força vem de Deus, O milagre vem de Deus, E o meu Deus manda te dizer, Que nem começou ainda a obra na sua vida, Do que ele vai fazer, Porque as promessas, Elas estão de pé, Aleluia, Elas estão de pé, O meu Deus diz, Levanta essa cabeça, Vai para cima, Porque o meu Deus vai te dar uma grande vitória, Amém, Glória a Deus, Aleluia, 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 Glória a Deus, Deus abençoe, Falou Adriana, Adriana falou que, Palavra gloriosa, Glória a Deus, Porque, Deus é soberano em todas as coisas, Aleluia, Toda a glória, Ele vai estar lá, Vai estar glorificando o nome do Senhor, Amém, Sábado estaremos lá, No adote, Adote uma alma, Adote uma pessoa, Adote até com palavras, Amado, Chega de críticas, Deus mandou a gente fazer pontes, E não muros, Deus mandou você fazer ponte, E não muros, E Deus não nos chama como advogado, Ele nos chama como você ser um intercessor, Ele nos chama para você ser testemunho, E não advogado, Para de colocar o dedo, De apontar os dedos, Porque quando você aponta, Vem três para a sua cabeça, Cuidado com isso, Amados, Levanta aí, Vamos para cima, Em nome de Deus, Amém, Falando do amor de Deus, Compartilha, Porque tem louvores aqui, Louvores que foram conquistados na luta, Louvores que foram conquistados, Com lágrimas, Amados, E que hoje, Muitas das vezes, As pessoas estão passando, Elas vão ouvir, O clamor de Deus, Compartilha esse programa, Compartilha a palavra de Deus, E você vai ver o que Deus vai fazer, Quando você compartilha algo de Deus, O Senhor está olhando, Pare de ficar com os dedinhos, Criticando, Viu? Vamos para cima, Cadê o amor? Lembrando a vocês, É que, Certo, De a nove anos, Então, Lá no Adote, É? É, Renovado! O povo da raça, Aqui é assim, Viu, Amados, Renovado foi tomar água, Não bota mais! Vamos lá! Mais te darei, A minha canção, Doces palavras, Te darei, Me sustentas em minha dor, Isso me leva mais perto de ti, Mais perto dos teus caminhos, E ao redor de cada esquina, Em cima de cada montanha, Eu não procuro por coroas, E pelas águas das fontes, Desesperado eu te busco, Frenético acredito, Que a visão da tua face, É tudo que eu preciso, De direi, E vai valer a pena, E vai valer a pena, E vai valer a pena mesmo, E vai valer a pena, E vai valer a pena, Vai valer a pena mesmo, Você vai valer a pena, Né, O Senhor valeu a pena, Mas vale a pena, Mano, Não é brincadeira não, Jesus em primeiro lugar, Valeu a pena, Essa é a rádio, Que faz a sua programação diferente, Família leva fé, Que é nós, Atos 10, Atos 10, O programa leva fé, Todo mundo junto levando a fé, Vamos para sempre, Bora para dar um tchau para o povo, Bora para voar, A hora já se faz presente, Já se faz chegada, Tudo bem? Bora, Bora, Não sei se você vai fazer o negócio com o Daniel, Mas tudo bem, Vai comer um pastel logo ali, Daniel não sobe mais, Não sei não, Não sei não, Daniel não gosta de comer, Não sei não, Você mandou de gordinho, É, Vigilância do Pedro, Aqui não vai ainda, Vamos rejuar mais, Toca aí, Toca aí o que? Toca aí o que? Aqui ó, Senta aí e toca o rebolo, Deixa o pé no rebolo, Deixa ele, Você vai entrar o moleque, Caneta, Caneta, Iguala, Então eu quero deixar aqui já, Um dos agradecimentos aí com o meu povo aí, Amém, Esse povo santo, Esse povo de Deus, Esse povo que nos acompanha aí, Lembrando vocês que dia 9 tem o Adote, Fevereiro está chegando aí, Que é o Todos por Um, Todos Unidos, O único que é digno, De toda honra e toda glória, Amém, Que abraça o Acre, Que abraça o Argentina, Que abraça o mundo, Amém, Ele é o único que faz resolver os nossos problemas, Conto com vocês lá, Nesse dia 3 aí, E aqui, Vai ficando meus abraços, A minha esposa, Pastora Vera, Amém, A paz do Senhor, Leva a tua vitória, Quero mandar um beijo para minha mãe, Que também está conectada aí, Glória a Deus pela sua vida, Minha mãe, Te amo, Viu? Adriana, Eu sou uma criança leve, É sempre bem, Acompanhado, De pessoas, Glória a Deus, Adriana, Adriana, Calf, É o Calf, Hello, Calf, Tô com saudade de você, Meu irmão, Vai na minha casa, Você prometeu e não foi, Viu? O Reginaldo, Um abraço para o Daniel, Oi, Reginaldo, Um abraço para aquele, Deus abençoe, Para a família, Léo, Deus abençoe, Tá com tarde, Então, O que falou das esposas? Nossa, você te olhou! Vem mesmo! A oportunidade de estar comigo. A oportunidade de estar comigo. A primeira sou eu, que a Cíntia já está grávida. Não, mas ela fica grávida. Você é mulher da minha vida. Eu te amo. Eu quero sozinho você aqui. Glória a Deus! O meu pastor também. O Ozeias Venonis. Pastor Esther Venonis. Aleluia, esqueci. Eu só abençoe vocês aí. Obrigado por nos aturarem. Glória a Deus. Fica à vontade. Apareceu eu aqui. Nega, te amo. Rayane e Pietro estão chegando em janeiro. Você é o nome do meu neto, mano. Meu sobrenome. É a família Pietro. Família de Cristo. Glória a Deus. Beijo, te amo. Um abraço para todos aí. Os companheiros do trabalho. Meus vizinhos. Beijo. Aê, 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 aê. Açogueiro, pessoal da bandaria, tá ligado? Desconto básico, a tabuzinho. Jabá, jabuzinho. Opa! Queria mandar um beijo para minha esposa Cássia, meu filho Luigi, meu cachorrinho Charlie. Ah, vou mandar para minha cachorra também. A like, a like. Para os meus talentos aí, meu cachorro. Daí nascer. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Amém. Agradeço e agradeço novamente em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigado. Mais uma vez a todos que estão aí na sintonia. Que acompanhem o programa todas as quartas aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero mandar um beijo também para minha esposa Flávia Conceição. Minhas crianças, Kevin, Maria Eduarda, Flávio e meu filho que casou no sábado. Com a minha nora Carol. Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar um beijão gigantesco para o meu Ministério de Jovens na Igreja do Evangelho Quadrangular. Amo a cada um de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Viu, amados? É... Eu também vou dar um beijo para a esposa dele aqui. Mas eu quero... Fica ligadinho. A palavra do sorteio já foi... Deus já mandou aqui para o Léo aqui. Quem vai ganhar o queijo que o nosso irmão Edinho trouxe para ser sorteado. Fica ligado. Fala aí, Damião. Eu quero mandar um beijo para minha esposa Adriana, meu filho Felipe e para os meus filhos em Cristo. do Atos 10 que não puderam estar aqui. Amém. O Vinho. Amém? O Branco. Amém? O Juscelino. O Juscelino. O Fabiano. O Fabiano. O Fernando. O Fernanda. O André. O Fabiano. O Fabiano. O Fabiano. O Fabiano. O Fabiano. Acabou. Acabou. Valeu. Tchau. Abençoe. Eu quero aproveitar aqui. Eu mandei para vocês aí. Eu quero mandar um abraço. O nome de Jesus. Ele chegou. O Fabiano. 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 Eu mandei para vocês aí no WhatsApp. Um comercial que eu fiz aí. Do Buffet Albert Produções. Certo? Buffet Albert Produções tem tudo para a sua festa. Ele tem a sua empresa, seus casamentos. Mano, eu tenho que vir desse Jabal. Ele está entrando nessa pilha agora. O que está acontecendo? Oi, o Jabal. Ele está vindo para esse lado, o Jabal. Agora ele está sendo o cara propaganda. Porque o Buffet Albert Produções é um irmão que está nos ajudando com a festa básica para a gente poder levar para a crise. Glória a Deus. Foi o nome do Buffet? Obrigado. O Buffet Albert Produções. Albert Produções. Para a sua igreja. Para a sua igreja. Para o seu casamento. Para o seu batizado. Mano. Velório do que é coisa. O Albert vai. Você falou. Fala com ele. O programa do Paco. Vai. Vai me dar uma cena. Pastor. Fala na live para a gente ter a resposta. Foi a palavra da pregadação. Rapaziada. Deixa eu mostrar aqui. Agora eu quero ver. Vou mostrar aqui. Não é balela não. Está aqui. ó. É. Fala aí. A pergunta. Qual que foi a pergunta irmão? A pergunta é. Qual foi o texto que foi pegado aqui nessa noite para a nossa pastora? Primeiro que responder. O primeiro que responder. O primeiro que responder. Primeiro. 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 Vem retirar aqui na quarta. Responde aí na live. Responde aí na live. Responde aí na live. Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Oh Deus. Vocês pegaram então? Que ronque os tambores. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Qual foi o texto bíblico a qual a pastora mistura essa noite? Que ronque os tambores. Que ronque os tambores. Olha só. Que ronque a palavra de Deus. Ainda ninguém respondeu. 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 Vai ficar para mim. Porque eu estou aqui. Vai ficar para nós. Vai ficar para nós. É verdade. Vale aqui também? Nossa. Vai ficar lá para todos os gurus. Ainda devem dar uma olhadinha para chegar lá. Olha os caras que estão em sintonia aí. Cadê? 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 Vamos tirar o fone. Será que alguém falou alguma coisa? Não. Gente, vai um de cada vez. Já vamos Marcos. O que está falando ali? Por favor, por favor. É... Essa pessoa no seu vídeo. Não entendi. Não entendi nada. Não entendi nada. Aqui não chegou aqui ainda. Aqui está embaçado. Vem ali, irmão. Abraço, Daniel Renovado. Oi, Ana Reni. Oi, tudo bem aí? Ana Reni é só. Ana Reni. Oba, oba, oba. Tudo bem? O Daniel veio rapidinho. Amor, não vai ter janta hoje. Opa, Daniel Renovado? Eu acho que se você encontrar alguma coisa aberta aí, já aproveito. Ninguém prestou atenção onde foi a palavra, Amor. A gente está afrontelando. Amor, você está perdendo tempo. Não é preciso desligar a live. É o seguinte. Vai ficar para o próximo. Vai, vai ficar para a próxima quarta-feira. Já foi, já foi. Acabou, acabou. É a próxima quarta-feira. É o próximo. O que é o Daniel Renovado? Olha, ninguém vai falar da palavra. Pode ser, não é só músculo não, gente. Ô, pessoal. Ô, mano. Se liga na frente, você pode pegar, ganhar e grande. Pessoal, ninguém me convidou. Vamos de novo agora então, né? Ninguém me convidou, mas nós vamos. Acabou, acabou. Agora você fica ligado na live, hein? Na palavra e tudo. Sim. Oh, aleluia. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele agora, a ele agora, a ele agora. A ele agora, a ele agora, a ele agora, a ele agora, pra sempre, amém. E com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É, com profundas riquezas, o saber e o saber e o conhecer de Deus. A ele agora, a ele agora, Glória, glória, glória Pra sempre amém Toda a mão e toda a glória Seja amada a Deus Glória, glória Glória, glória Glória, glória Pra sempre amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amém Aleluia! Bruna, eu te amo Vamos se ligar Você mais uma vez A próxima quarta-feira Fica ligado na palavra A palavra vai fazer você ganhar Esse 15 Calma, Daniel Bruna Deus abençoe a todos Aleluia!